Fala pessoal, aqui é o Ranieri e nesse tutorial a gente vai aprender a fazer essa transição que é uma mistura de Zoom Out, Warp e Skill. Ela é simples de fazer, então vamos começar. Eu já deixei aqui uma composição semi-pronta com essas duas imagens, a imagem ali do início e a gente vai fazer o seguinte, clica aqui, botão direito, New, Adjustment Layer e você vai procurar por Warp aqui no Effects and Presets. É esse efeito aqui que fica dentro do Distort. Basta jogar no seu Adjustment Layer. Aqui em Bendy, a gente vai criar um Keyframe, certo? E vai mudar aqui para menos 100. No Warp Style, você vai mudar de Arc para Fitch Eye, Olho de Peixe, esse aqui, certo? Somente isso por enquanto. No seu Adjustment Layer, você pode apertar U para a gente visualizar esse Keyframe que foi criado. Aí a gente vai fazer o seguinte, daqui você vai voltar 15 frames e depois avançar 15 frames. Quando a gente fizer isso, basta você criar um novo Keyframe, aqui eu posso deixar zerado e aqui também. Então, ele está fazendo o seguinte, esse efeito do Warp, ele vai começar em 0, vai para menos 100, depois volta para 0 de novo. Esse aqui volta um pouco mais para dar os 15 frames exatos. Está fazendo esse efeito aqui por enquanto. Aqui na nossa segunda imagem, a gente vai mexer na escala. Clica nela, aperta S para mostrar a escala, cria um Keyframe e aqui a gente vai colocar 50 para ela ficar reduzida assim. Aí depois volta lá embaixo desse segundo Keyframe do Warp, a gente cria um novo e deixa em 100%. Beleza? Então a nossa escala aqui embaixo, ela vem de 50 para 100, somente isso. Por enquanto, a nossa composição está assim, ó. Essa segunda imagem aqui, para que ela não fique com essas bordas pretas, a gente pode acionar um Motion Tile. Esse efeito aqui. E esse Motion Tile, ele tem que ficar sempre em cima de qualquer outro preset que tiver aqui. Então aqui, nesses Opt, a gente deixa 300, em cima e embaixo, e marca esse Mirror Edges, para ele ficar assim, ó. Agora para essa animação ela não ficar tão simples assim, né, tão linear, a gente pode deixar ela mais suave. Então seleciona todos esses Keyframes, vem aqui, botão direito, Keyframe Assistant, Easy, Easy. E a gente vai modificar a forma de como essas animações acontecem através do editor gráfico. Basta selecionar um desses Keyframes, tanto de cima quanto de baixo, vem no editor gráfico aqui, e você vai deixar essa opção selecionada, de editar o valor do gráfico. Então clica em qualquer pontinho aqui, deixa esse jogado aqui para cima, clica aqui, ó. Deixa esse jogado aqui para cima, e esse aqui, a mesma coisa também. Somente isso por enquanto. E agora, aqui na nossa escala, deixa ele selecionado, vem no editor gráfico, e essa aqui de cima, você vai jogar para cá, ó, para que ele fique essa curva. Somente isso. Vamos ver como é que está ficando por enquanto. Tá vendo? A animação ficou bem mais suave. Por último, a gente vai adicionar aquele efeito Skill, que ele fica tipo meio gelatinoso e tal. No Effecting Presets, a gente procura por Transform, joga na nossa segunda imagem. Exatamente aqui no início, onde ela começa, você vai clicar no Skill e no Skill Axis. Aí depois aperta U, para mostrar esses Keyframes. A gente vai avançar uns 10 frames, mais ou menos, segurando Shift Page Down. Ele vai avançar dali para cá. Aqui no Skill, você cria um novo Keyframe, e depois joga lá para o final, e cria esses dois, beleza? A gente vai fazer a seguinte modificação nesse início. No Skill, você deixa menos 50, e no Skill Axis, menos 270. Nesse aqui, nesse segundo Keyframe aqui do Skill, depois que a gente avançou 10 frames, você vai deixar o valor 6, e lá no final, deixa zerado o Skill, e o Skill Axis também. Tá bom? Ele vai ficar assim. Agora por último, a gente só vai deixar uma animação mais suave nesse Skill. Seleciona todos, botão direito, e aplica o Easy Easy também. Vem aqui, e basta jogar ele aqui para cima, desse jeito. Sai do editor gráfico, agora você marca o Motion Blur, coloca nas suas Layers, e a nossa transição tá pronta. Vou pré-renderizar para a gente ver como é que ficou. A nossa transição ficou assim, ó. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, e falows!